Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem encontro hoje em Nova Iorque com empresários e investidores. Ele também vai tratar do acordo sobre mudanças climáticas. Paulo La Salve, que acompanha a viagem do presidente aos Estados Unidos, traz para a gente os detalhes. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer encerra sua viagem aos Estados Unidos com alguns compromissos aqui em Nova Iorque. Na ONU, o presidente Michel Temer entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação feita pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O acordo tem como principal ponto a busca dos países que fazem parte das Nações Unidas de evitar que a temperatura do planeta aumente mais do que 2 graus neste século. Até agora, 27 países que representam cerca de 40% das emissões de gases poluentes na atmosfera já ratificaram um acordo. Para ele entrar em vigor a partir de 2020, são necessários que 55 países que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera ratifiquem o acordo. Logo depois do compromisso aqui na ONU, o presidente Michel Temer encerra um fórum empresarial que reúne investidores brasileiros e norte-americanos. O presidente vai apresentar aos investidores o programa de parcerias de investimentos lançado neste mês no Brasil, que prevê a venda ou concessão de setores da infraestrutura nacional para empresas do Brasil e do exterior. A meta é atrair investimentos para gerar empregos e retomar o crescimento da economia brasileira. A expectativa do governo é que até o fim do ano que vem, pelo menos 24 bilhões de reais sejam investidos na infraestrutura nacional. O último compromisso do presidente Michel Temer em Nova Iorque é um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Uma ONU mais efetiva em relação à guerra, terrorismo e intolerância. Esse foi um dos pontos destacados pelo presidente Michel Temer no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O presidente Temer também falou sobre a situação política no Brasil. Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial. As guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da Guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Já sobre as mudanças climáticas, Temer foi enfático ao dizer que não existe um plano B e que ações ambiciosas devem ser tomadas por todos os países. Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer disse que no país as liberdades individuais são respeitadas e valorizadas. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. é o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação, inclusive por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. O presidente Michel Temer também falou sobre o impeachment no Brasil. Disse que todo o processo foi conduzido por instituições independentes e que a democracia e a ordem constitucional foram respeitadas. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. Temer ainda apontou o caminho que o Brasil está seguindo. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir. O caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Ainda em Nova Iorque, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se encontrou com representantes dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Serra falou sobre a possibilidade de uma cooperação internacional na área de medicamentos para que mais pessoas no mundo tenham acesso a remédios. Essa ação com relação a medicamentos pode ter um impacto enorme no mundo, enorme, imenso. Porque nós vivemos uma época em que se diz que há excesso de medicamentos, como por exemplo antibiótico, mas isso é para alguns setores da população mundial, para os outros o que há é falta. E essa ideia foi acolhida, tanto que vai fazer parte da declaração de hoje. E a nossa proposta é que, em Goa, possamos avançar nessa direção. Mas foi muito bem acolhida por todos. As jornalistas americanos, o presidente Michel Temer, disse que o teto para os gastos públicos deve ser aprovado até o final do ano. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi, Paola. Oi, Renata. Sobre a PEC 241, que é essa proposta de emenda à Constituição que você mencionou que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos igual à inflação do ano anterior, o presidente disse que a PEC não vai prejudicar os orçamentos da saúde e da educação. Ele lembrou que o teto é para todos os gastos, é um teto geral e que os orçamentos da saúde e educação podem, inclusive, aumentar ao longo dos anos, caso seja decidido assim, quando for elaborado o orçamento de cada um dos próximos 20 anos, que é a validade dessa PEC. Ele disse que a necessidade de aprovação dessa proposta é para a reversão do déficit do orçamento público federal, que deve se reverter até o ano de 2018. Ele disse que outra medida que o governo tomou para a reversão desse déficit foi a criação do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. E ele disse que justamente está aproveitando essa visita aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para tratar desse tema com os investidores estrangeiros, como a gente viu agora há pouco na reportagem do Paulo La Sálvia. O presidente Michel Temer também falou nessa entrevista aos jornalistas americanos que vai enviar até o final do ano as reformas trabalhista e previdenciária ao Congresso Nacional. Ele disse que há uma grande necessidade de aprovação dessas medidas e que ele tem segurança na aprovação delas e que a reforma da Previdência deve ser aprovada somente no ano que vem, mas que justamente tem confiança, sim, na aprovação por causa da necessidade dessas medidas para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho